Item de número 3, processo 48.500.000.240.2017.56, que trata do reajuste tarifário anual de 2017 da Cooperativa de Eletrificação Rural de Itaí, Paranapanema, Avaré, a Seripa, a vigorar a partir de 29 de abril de 2017. Relator, diretor André Pepitone da Nóbrega. Bom, a Seripa é permissionário, atende cerca de 10 mil unidades consumidoras e que tem uma receita anual de em torno de 50 milhões de reais. No processo tarifário de 2015, a tarifa da Seripa foi, em média, reposicionada em 27,7%, sendo R$ 24,97 econômico e R$ 2,73, referente ao financeiro. E a tarifa foi homologada pela resolução 1855, de 3 de fevereiro de 2015. A resolução 704, então, aprovou toda a metodologia de cálculo do reajuste e revisão tarifária das permissionárias. A Seripa assinou o terceiro termo aditivo em 22 de julho de 2016 e, por meio da resolução homologatória 21-34, as tarifas de aplicação da Seripa, que foram calculadas em 2015, foram prorrogadas até o atual processo tarifário. A SGT, pela nota técnica 98, de 19 de abril, calculou o reajuste tarifário de 2017 da Seripa. A Procuradoria Federal conheceu da minuta de resolução e cancelou. Em 25 de abril, foi consultado o cadastro inadimplente do setor elétrico administrado por essa agência e identificou-se que não constam inadimplências relativas às obrigações setoriais registradas em nome da Seripa, nos termos da resolução 538, de 2013. É o relatório, a Procuradoria já se manifestou. Então, vamos aqui, que nos termos da nova metodologia, foi calculado, então, o reajuste tarifário da Seripa. O resultado conduz a um efeito médio de 26,22%, sendo 17,33% para alta tensão e 35,55% para baixa tensão. A atualização dos custos de parcela A e B contribuiu para o efeito médio de 30,97%, sendo 10,97% referente à parcela A e 20,18% à parcela B. Em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual reajuste, para compensação nos 12 meses subsequentes, esses contribuíram com menos 5,22% para o reajuste da Seripa. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo anterior representou acréscimo de 0,47%. Desse modo, o efeito tarifário médio a ser percebido pelo consumidor é de 26,22%. E o gráfico 1 apresenta os itens de custos que conduziram ao efeito médio. Então, nós tivemos um custo de aquisição de energia de 24,54% e um custo de distribuição de 20,18%. Cargos setorials caíram significativamente, 9,17%, o transporte caiu 4,58% e os componentes financeiros foram reduzidos em 5,22%. E a tabela 2 apresenta, então, os itens de custos que conduziram ao efeito médio. Era aquilo que estava expresso no gráfico, ou seja, encargos setoriais com redução de 0,9,17%, capitaneado, sobretudo, pela redução das contas CDE. Energia comprada teve um aumento significativo de 24,54% e o transporte uma redução. Parcela A com 10,79%, parcela B com 20,18%, então o valor econômico 30,97%. E aí, operam-se os financeiros com retirada de 5,22% e a saída também de 0,47% e os conduzem ao efeito médio de 26,22%. Na parcelar, a compra de energia implicou um efeito de 24,54% e a variação é explicada principalmente pela redução de 50% no desconto na tarifa de suprimento. Então, devido à retirada do desconto, o que fez a levar a compra de energia. Agora, o decreto, não tem um decreto dizendo que esse desconto ia ser gradativo? E a gente não tinha optado por não retirar o desconto? O decreto, ele não permite, vamos dizer assim, a interrupção dessa retirada. Ela segue retirando, né? É isso que o decreto decidiu. Só acabar de ler aqui, a gente ouve a área. A gente, em casos anteriores, optou por não retirar, né? Respeitando o decreto. Observa-se que o gasto com transporte de energia contribuiu com o efeito menos 4,58% em função da variação das tarifas de CURG e o efeito decorre da alteração da estrutura tarifária da supridora da empresa, que é a CPFL Santa Cruz. Isso é parcela A. E sobre a parcela B, então, por intermédio de carta, a permissionária solicitou o valor de R$ 30.893.000. E, de acordo com o submódulo 8.4 ProRet, o limite da empresa é R$ 29.793.000. E, portanto, foi utilizado o limite no cálculo. E o gráfico 2 mostra a composição da parcela B. Ou seja, 66% é operação, manutenção e administração e 34% investimentos, reservas e outras receitas. O gráfico seguinte apresenta a composição da receita da permissionária Contributos. Chama a atenção o gráfico 4, onde o custo de energia é 20,2%, transmissão 13,6%, encargos setoriais 6,7%, custo de distribuição 41,5%. Os componentes financeiros no que diz respeito a esse item, a variação foi de menos 5,22% e destaca-se o financeiro referente à neutralidade dos encargos setoriais, que alcançou menos 8,76%. E, no gráfico seguinte, a gente observa a evolução da tarifa da Seripa, em comparação com o IPCA e GPM e da sua supridora, a CPFL Santa Cruz. Então, a tarifa da Seripa está em laranja, a tarifa da CPFL Santa Cruz em azul, em algum momento, em 2016, era bem maior, mas agora, após a aplicação do processo tarifário das duas empresas, a da CPFL Santa Cruz cai para 4,66% e a da Seripa vai para 5,24%, que fica praticamente igual ao reajuste do índice GPM, se comparado de 2012 a 2017. E, sob subvenção, para fazer frente à política pública, a Eletrobras deve repassar mensalmente a Seripa o valor de R$ 1,050,000, aproximadamente. Então, a partir de tais argumentos, que constam no processo 48.500.0002.40.2017.56, voto pela emissão de resolução logatória, com uma minuta anexa, a fim de homologar o reajuste do tarifário anual da Seripa, vigorar a partir de 29 de abril, que conduz o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 26,22%, sendo 17,33% para os conectados em alta tensão e 35,55% para os de baixa tensão, fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição relativos ao suprimento da Seripa para o supridor CPFL Santa Cruz e Eletro, fixar o valor das cotas anuais da conta de desenvolvimento energético do ProInfa, e homologar o valor mensal de recurso de CDE de R$ 1,050,306,91, a ser repassado pela Eletrobras, a Seripa, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão, talvez o Davi pode esclarecer, então, o ponto lá do desconto. Aqui, em novembro do ano passado, foi editada a Lei 13.360, que estabelece uma nova sistemática para cálculo da subvenção a ser dada para a cooperativa, que vai olhar a questão da escala e do negócio mesmo, comparada com a sua principal supridora. Mas é uma sistemática diferente que vem a substituir aquela que estava sendo implementada da redução de 25% a cada processo tarifário após a segunda revisão. Mas, em 31 de março, agora desse ano, foi emitido um decreto, o 9022, que diz que, enquanto aquele regulamento não ficar pronto, permanece a sistemática de reduzir o desconto em 25%. Então, a novidade é esse somente que eu não tinha conhecimento, do final de março, que aí já legitima... Isso. É porque, nessa sua linha, a nossa ideia era, aliás, foi a ideia da lei, era concatenar, vamos dizer assim, o novo regulamento, que é a nova disciplina, com a interrupção do mecanismo agora. Por alguma razão, eu nem tenho conhecimento, esse anel foi envolvido nessa discussão, foi editado um decreto que diz que é para continuar retirando o desconto. Bem, o que, de alguma maneira, nos pressiona para fazer o quanto antes o regulamento, que o Davi, na reunião anterior, já disse que, ao longo desse mês, a gente deve abrir a audiência pública, não é isso? É desse mês de maio. Não, é verdade, é maio. Porque, nesse próximo mês de maio, devemos abrir a audiência pública exatamente para concatenar esses dois movimentos. Mas, realmente, o decreto é claro ao dizer que deve seguir com a retirada do desconto no ritmo que estava definido. Em votação, então. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Cooperativa de Electrificação Rural de Itaí, Paranapanema, Avaré, a Seripa, a vigorar a partir de 29 de abril de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 26,22%, sendo de 17,33% para os conectados em alta tensão e 35,55% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição relativos ao suprimento da Seripa pelas supridoras CPFL Santa Cruz e Electro, fixar o valor da cota anual da CDE e do Proinfa, ou ir homologar o valor mensal dos recursos da CDE em R$ 1,5 milhão a ser repassado pela Eletrobras da Seripa, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item.